o Jardim da Infância de Castarilho, jardim da Infância de Carvalho e Covas e da Feira, o Jardim da Infância de Fredença, o Jardim da Infância de Rega, o Jardim da Infância de Pavelha do Castelo, o Jardim da Infância de R감이, o Jardim da Infância de Caneta Vasco, o São Escolvo da Pelíquia, o São Escolvo da Mota, o São Escolvo de Cu прогulho, o São Escolvo da Gandarela, a Escola Bálsica da Mota, a Escola Bálsica da Gandarela na Escola Básica 2 e 3, barra S, de Henrique de Vasco. No total temos mais de 70 alunos e mais de 200 adultos, 200 professores, auxiliares e educadores que acompanham estas crianças para que o concejo seja daquilo que se pretende o mais organizado possível e ao mesmo tempo o mais divertido possível. Então, vocês vêm aqui, polícia, toda a gente fez isso por fazer a festa de mais. Faço final da minha vida, mas se você está com a festa de mais, mesmo que vocês que não querem aproveitar a oportunidade de ficar aqui no Leste, vão lá no Way Inclusive, a nossa escola, e façam vocês uma hora escurada, tá combinado? Fiquem em sábado, juro! unií-la. Muito bom! Vocês são muito gostos para pegar o mais rigor naquilo que eu fiz. Então, seu medo! Vocês são muito riscos, mais.... letros! O que você está dizendo de que trazem que isso? Era prevê-lhe aquele poupona. O que vai? Era, vim que a senhora teve o vingamento, porque ela não vai até, com esse chapéu de palha ou sem chapéu. Pó, chapéu. Pério, mas é um cojeito europeu. Exato, Deus está muito calor. Estava a ver quando é que o chapéu caiu, sabe que é caro-capulhoso? Oh, obrigada. Estão lindas, muitoda. Estou para voltar. Exatamente, acho que espero para isso. É, vou te deixar. É, vou te deixar. Resulta. Bem assim, não é? É, é, perdóns, então o canal desde morreu. Amém. 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 Amém.